Olá, queridos amigos e fãs de Aracaju, eu sou o Paulinho Fernandes, eu sou o Bitão, e eu sou o João Albrecht, e nós somos o Orgolhas. Queremos convidar vocês para o grande show que vai acontecer agora no próximo dia 20 de abril, no Teatro Tobias Barreto, às 21h. Vamos, estejam todos conosco, vai ser uma noite legal, muita festa e algumas novidades. Venham curtir conosco este grande show da banda Folhas, onde vamos reviver os nossos grandes sucessos. Certo, João? Se eles não forem, se vocês não forem, não tem graça nenhuma. Isso aí, 55 anos da banda. Ah, para comemorar os 55 anos da banda Folhas. Não esqueçam, dia 20 de abril, Teatro Tobias Barreto, 21h. Tamo junto, um beijão dos Folhas! Tchau, tchau!